Galera, esse dia foi louco demais, mano, pior que ele dublou igualzinho ao Silvio Santos. Bom, para quem viu o legendado, veja dublado, não vai se arrepender. Mas que falta de modos da minha parte. Você estava perdido no oceano. Isso, o perdidinho da Silva. Havia me transformado em um verdadeiro náufrago, senhorita. Oferecer esses incríveis produtos de perda de peso juntos num pacote especialíssimo. Se vou incluir também 20 caixas do puro doce e mero mero juice sabor melão feito em West Blue. Luffy? Ah, é Luffy. Eu acabei de me lembrar que eu tenho que buscar minha filha número dois da escola. Tchau, tchau, tchau. Tchau.